E aí, saudações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo. E hoje é uma dica simples do YouTube. Para todos nós que gostamos de assistir o YouTube, assistir os vídeos lá, eu quero explicar aí uma maneira da gente estar melhorando a qualidade da imagem dos vídeos. Às vezes a gente abre um vídeo lá e pensa que aquela é a melhor qualidade que o vídeo tem. E quase sempre não é. Tem como melhorar. E eu vou estar explicando aí como fazer. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. O canal traz dicas como essas, tutoriais e informações todos os dias que podem te ajudar muito. Então, eu vou estar abrindo o YouTube aqui no celular. E aí, eu vou abrir aqui e vou selecionar um vídeo. Vou escolher um vídeo meu mesmo. E aí, eu abri um vídeo. E aí, o que acontece? Está aqui a imagem e tal. Às vezes a imagem tem uma boa qualidade ou às vezes não tem. E normalmente, quando não tem, a gente pensa que aquela é a qualidade do vídeo que é ruim mesmo. Mas, quase sempre não é bem assim. Como que faz para a gente poder melhorar a imagem de cada vídeo ao máximo? Eu vou dar um toquinho aqui no vídeo. E vou vir aqui, nesses três pontinhos em cima, no lado direito. E vou selecionar a opção qualidade. E aí, está em 480p. Olha só. As qualidades deste vídeo tem, além de 480p, tem superior 720p e 1080p. Ou seja, já melhorei bastante, está vendo? Às vezes, você pega, abre um vídeo aí e acha que ela é a melhor qualidade e nem sempre. E você sempre pode estar conferindo aí a qualidade dos vídeos que estão sendo rodados no seu celular. Aí, você faz aí, você seleciona a melhor opção aí de qualidade e você curte aí o YouTube de uma forma bem mais prazerosa. Então, é só essa dica aí. Melhora sempre a qualidade. E você sempre confere aí. Porque nem sempre um vídeo com a imagem ruim significa que aquela qualidade é original. Na maioria das vezes, basta você melhorar a qualidade da maneira que eu expliquei. Então, é só essa dica. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixe um gostei aí. Isso é muito importante. E ajuda demais o canal. Por enquanto, é só. Obrigado, um abraço. E até a próxima. Fui. E aí Amém.